Jhonny, só... Vai, pega Jhonny, pega, pega, vai, vai Ih, ah Que da hora Essa é Jhonny Um filhotinho Olha, essa raça é apropriada pra isso É apropriada mesmo, e tem três meses Olha, tem três meses e já faz isso já E aí, e aí, e aí, já mandou a gente E aí, tem dois, tem dois Tô, 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 tê, tê Svá, tê, Jhonny, sva, 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 tê Vê, vê, tê Pega Jhonny, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Eu vou lavar lá Depois eu põe no YouTube Ai, pegou o pau sem querer Viu, pegaram, pegou o pau do Lucas Ih, pegou a carne Solta, Jhonny, solta Solta, Jhonny, solta 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 Solta, Jhonny Solta Esse cachorro é muito bravo Como a gente disse Ele vai passar um remédio lá O que? Que? Calma você aí O que? Qual é? Olha só Olha só Como um pano, campazinho Olha só Olha só Como um pano, campazinho Como um pano Olha só Vai Ih Depois eu cato, campazinho Não, eu não tô filmando Eu parei Deixa eu ver o vídeo